Olá amigos e amigas do canal Paraíso, nós vamos iniciar o plantio do feijão, o trato jarou a terra e a gente vai mostrar para vocês passo a passo como é que se planta feijão de matraca, vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá meus amigos e amigas do canal Paraíso, hoje nós estamos no segundo dia de plantio aqui na minha roça, vem comigo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.